Camisetinha de alcinha, tá? Sempre que você tiver uma camiseta com alcinhas, gente, pode ser alcinha fina, pode ser alcinha, que mais graça. Todas as camisetinhas que não tem manga, né, a gente vai dobrar da seguinte forma. Pega aqui, ó, logo abaixo da linha da axila, tá? Vou imaginar uma linha aqui, dobrei pra dentro. Dobrei essas alcinhas pra dentro, tá? Vocês percebem que a gente já chegou numa coisa, ó, ó nosso quadradinho aqui, tá? Com isso, eu vou imaginar agora duas linhas, uma aqui, outra aqui, pra eu poder dividir em três pedaços essa blusa. Pra que eu possa dobrar uma lateral até o meio e a outra lateral até o meio. Dobrei, aí eu posso fazer de duas formas. Uma, simplesmente imaginar aqui em três pedaços e dobrar assim, ela já fica bem organizadinha. Ou eu posso envelopar. Peguei essa parte aqui, que é onde tem, ó, uma casinha, trouxe até aqui pra poder sobrar um pouco de pano. Esse pedaço de pano, esse restinho da camiseta, eu coloco aqui dentro, ajeito e faço o pacotinho. Camisa social, né? São coisas que amassam muito e que, geralmente, são coisas que a gente precisa estar com tudo bem retinho quando vai usar, né? A camisa social, se ela estiver amassada, marcada, ela logo mostra que você tá amassado, né? Ela dá de cara, assim, que você tá muito amassado. Então, idealmente, a gente prefere pendurar camisas sociais. Você tem pouco espaço no cabideiro, opte por pendurar essas coisas, tipo camisa social, blusas que amassam muito. Ela tem uma aqui que a gente mostrou. Amassa demais, coisa de linho, né? Isso tudo você opta por pendurar, ok? Agora vamos aprender a dobrar pijama. Pijama, ele é um conjunto, né? São duas peças, geralmente. Então, tudo que é conjunto, a gente guarda junto, tá? Então, eu vou dobrar a parte de cima, a blusinha. Aqui, dobrei a blusinha. Aí, antes de eu continuar essa dobra, eu vou trazer o shortinho ou a calça. Caso ele tenha calça, você também vai colocar aqui no meio. E aí, eu só, ó, peguei o shortinho, dobrei um pouquinho pra ele ficar mais retangular, tá? Vou colocar aqui no meio, ó, exatamente do tamanho, né? Da parte de baixo. Aí, eu venho, dobro essa parte pra cá, até aqui. Dobro essa parte daqui, até aqui. E aí, o que que eu faço? Dobro no meio. Pronto. Fiz um pacotinho. Quando você pegar na gaveta, vai tá tudo junto. Seja short, seja calça. Seja manga curta, seja manga comprida. A única coisa que você vai fazer é dobrar aquela manguinha pra dentro. Vai tá tudo juntinho aqui. Isso aqui você pode fazer tanto com conjuntos, em geral. Seja o pijama, seja um conjunto que você gosta de deixar já agrupadinho. Só usa aquela peça com aquela outra peça. Ou mesmo com peças de criança. Hoje, eu quero te mostrar um espaço que as pessoas usam muito pouco. É muito mal aproveitado no armário de todo mundo. E sabe qual é? Embaixo dos cabideiros. A maioria das pessoas tem essa parte aqui, onde pendura as roupas. E muitas vezes, sobra um espaço. O que fazer com isso? Número 1. Eu te oriento a colocar, de fato, alguma coisa organizada aqui embaixo. Primeiro, porque é muito prático de pegar. Segundo, porque você evita aquele buraco negro de roupas que você vai usar depois. Sabe, quando você volta da rua, uma blusinha, ah, tá boazinha ainda. Aí você dobra e faz assim, ó. E vai tudo na capa. Então, vamos acabar com isso. Usando esse espaço, de fato, de forma organizada. Por quê? Pra acessórios, né? Hoje eu vou te mostrar aqui como colocar, por exemplo, E-Sharps, cintos, tudo isso usando uma caixa dessas baixinhas da linha em caixa da Plasútil. Olha só como fica legal. Coloquei aqui. Vou colocar mais acessórios, ó. Bonés. Olha só como eu aproveitei o espaço aqui embaixo. Inclusive, se for desse lado daqui, ó, que as blusinhas são bem curtinhas, aquelas croppets, Eu ainda posso colocar uma caixa em cima da outra. Porque, afinal, o sistema em caixa, ele é feito pra isso. Elas se encaixam perfeitamente. E eu posso utilizar todo esse espaço vertical. Vertical ou horizontal, essas caixas vieram pra salvar o nosso armário. E você nunca mais vai ficar sem aproveitar esse espaço embaixo do seu cabineiro, hein? E você nunca mais vai ficar sem. Mais algumas dicas pra você ser mais produtivo na hora de estudar ou trabalhar. Pega o seu celular e coloca no modo avião. Sim, modo avião. Coloca, de repente, um alarme pra daqui a uma hora, pra daqui a uma hora e meia, duas, Dependendo aí de uma janela que você consiga ficar offline. Por quê? Mesmo que você, ah, eu vou desabilitar as notificações. Mas sempre tem aquela vontadezinha de, não, eu vou pesquisar um negócio aqui que eu tô lendo no livro, Sabe que eu tô estudando? Daí você pega o celular pra pesquisar. E você sabe que essa pesquisa, daqui a pouco você tá no WhatsApp e duas horas depois você lembra que tinha que estudar, né? Vamos lá, vamos combinar que sim. E essa dica é complementar a outra. Não troca de tarefa. Com essa questão do celular, você vai conseguir não olhar pra nenhuma outra tarefa. Porque muitas vezes a gente tá ali focado em estudar. E aí, chega uma mensagem de alguém lembrando que você tem alguma outra coisa pra fazer. Então, assim, ok, você tem coisas pra fazer. Mas nesse momento, você vai focar em quê? Estudar. Ou trabalhar numa determinada tarefa. A ideia é terminar as tarefas. Ou seja, começou, termina. Não fica enrolando. Se você começa a abrir muitas tarefas ao mesmo tempo, você acaba não terminando nenhuma. Ou terminando poucas. É muito melhor você pegar, começar e ir até o fim. Uma ideia legal pra você organizar as panelas é usar uma prateleira aramada. E aproveitar o espaço vertical, que muitas vezes é alto. Muitas vezes as pessoas não têm um espaço embaixo da pia. Então, esse é o momento de pensar. Aonde eu posso guardar essas panelas? Que seja fácil de pegar quando eu estiver precisando, usando. Se imagine tendo que cozinhar e pensando. Ah, eu tenho que botar uma água pra ferver. Aonde que seria fácil abrir e pegar uma panelinha rapidamente? Pois é, é ali que você tem que guardar a panela. Essas mesmas dicas servem pra quem tem aqueles gavetões, sabe? No lugar de armários com prateleiras, ok? Mesma coisa. Agora, quando a gente fala de frigideiras, você tem uma forma muito legal de organizar. Que é utilizando um organizador de frigideiras. Que deixa elas todas em pezinhas. O que facilita muito na hora de você ver o que você tem. E também na hora de pegar, usar e devolver. E aí E aí Obrigado.